Falei pra vocês que ontem foi o último dia de gravação e já tô aqui de novo. Mas é porque hoje e segunda eu tenho gravação de clipe e ontem foi realmente o último dia de gravação, gravação mesmo. Mas pra quem aí tá sofrendo tanto quanto a gente vai continuar no ar, poliando a moça até ano que vem. Continuem acompanhando a novela que tá vindo coisa muito legal aí. Enfim, tô muito triste, mas muito feliz também. Apareço aqui pra falar um pouquinho com vocês quando realmente acabar tudo que eu ainda tô absorvendo as coisas. E é isso. Estamos quase no último item do último dia de gravação. Tô ficando triste, mas vocês? A gente quase chorou. Teve uma cena que pegou. Pegou. Vocês vão ver no dia. Todo mundo é no centro de círculo. Gente, quando vai falar? Não dá. Nosso querido seu autor geral. Eu fiz essa surpresa aqui pra todo o elenco e equipe de poliê na moça. Eu costumo fazer depois que um trabalho se encerra. E principalmente pra agradecer a todo o carinho e a minha gratidão a eles. Eu sei que isso é pouco a tudo que a gente passou, mas é um presentinho pra agradecer mesmo. Eu vou mostrar o que é pra vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.